E aí galera, tudo bem? Sua Mel e Maravilha! A gente vai experimentar os doces! E aí galera, será que temos os doces? Sim ou não? Acho que está! Experimentar! E aí galera, olha o que temos aqui! Os doces que eu... E a gente vai experimentar os doces! E vou experimentar os doces E a gente vai experimentar E a gente vai ficar os pratinhos dos doces E é uma garrafa E é um fachorro E esse vinho de morão E esse vinho de morão Essa é a rosquinha, duas carrafas, e essa é a comida de cachorro, esse é o vulcão, e esse é uma garrafa de água, e tão lindos, e tem bem-vindos, azul e branco, vermelho, roxa e rosa, laranja, também rosinha, e azul e rosa, e outros pines. E é isso, estamos prontos todos, e a gente vai começar a experimentar. Tá bom, e essas são de morangos, e vou ficar também a rosquinha, tem gosto de laranja, e esse que vai dar no vulcão, será que vai dar na minha boca? Hum, é o gosto maior. Gostoso! Gostoso! Eu vou experimentar com o meu frio gigante. Muito bom! Eu gosto de comer de moranga. Tô bom! Tô bom! Comeu, tô... esse fim... Esse... Está muito bom Tem gosto de morango Vamos tentar esse Tem gosto bom Tem gosto de uva Agora vou experimentar esse Hum 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 Olha tem um clipe de sal Hum Tem bom milha branca Hum 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 Esse 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 E Esse E Esse Esse Gostaram Dê seu like Se inscreva Se inscreva no canal Aqui em baixo Se inscreva E até o próximo vídeo Tchau 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 Beijo Tchau 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 Tchau